Estávamos tomando tequila, limão e sal, de repente o Cássio falou Vamos pra balada, Hugo Bravo? Grosmel, traga a soruana que nós vamos agora Solta o som, Grosmel! Diretamente do México, para todo o Brasil É desse jeito, é de infernete, Hugo Bravo e Lacucarate É desse jeito, é assim, ó, Grosmel! As mulheres de hoje em dia, tão facinho, facinho Os homens de hoje em dia, tão facinho, facinho As marigas de hoje em dia, tão facinho, facinho As bebinhas de hoje em dia, tão facinho, facinho É só olhô, beijô, motel É buco, 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 buco Vucu, 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 Vucu Bucu, 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 é bucu, 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 olha a lista pra levar O Fabiano vai levar, é a Priscilinha, e o Cássio vai levar, é a Renatinha, Manoel vai levar, a Mariazinha, o Robição vai levar, a tal da Bebequinha E o Grosmel vai levar, Sorna chupadinha, no bucu, no bucu, 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 bucu Vai, 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 bucu, 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 vai, 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 bucu, 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 vai, vai, vai O Fabiano vai levar, é a Priscilinha, e o Iago vai levar, é a Renatinha, Manoel vai levar, a Mariazinha, o Robição vai levar, a tal da Rebequinha E o Grosmel vai levar, Sorna chupadinha, vai Grosmel, era desse jeito, ai Tá gostoso, Grosmel, é diferente, era do México As mulheres de hoje em dia, tão facinho, facinho Os homens de hoje em dia, tão facinho, facinho As maricas de hoje em dia, tão facinho, facinho E as bebinhas de hoje em dia, tão facinho, facinho É só olhouro, beijouro, motel Vucu, bucu, 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 ai Vucu, bucu, 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 bucu La cucaracha, vai Vucu, bucu, 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 ha, ha, ha Vucu, bucu, 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 bucu Ela, senhor Ela senta, ela quica, ai Ela senta, ela quica, ai Ela senta, ela quica Batendo em minha barriga Ela senta, ela quica, ai Ela senta, ela quica, ai Ela senta, ela quica Batendo em minha barriga Vucu, bucu, 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 bucu Ar de nada Vucu, bucu, bucu Diretamente do México Vucu, bucu, 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 bucu Ô Grosmel É tanto vucu, rufu, caçurula Tá balançando, Grosmel O Fabiano vai levar, é a Priscilinha E o Cássio vai levar, é a Renatinha Manuel vai levar, a Mariazinha O Robson vai levar, a tal da Rabequinha Ai, delícia! E eu, Sorna Chupadinha Diretamente do México, para todo o Brasil Ela é com carácia Olha, Soruoro quer sucesso, Soruona boa Era demais, é o fenômeno dos varedões HB Produções, estamos juntos Tava tomando tequila, de repente ela foi embora Malandramente La coca rácia Era diferente, vai grosso meu Solta o som Ai, que gostosa Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fez cara de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Malandramente E deu pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Só se vou esperar aí Ar safada Na hora de tomar tequila A menina meteu o pré pra casa E mandou um recadinho E mandou um recadinho pra mim Não se vê por aí 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 Pode fogem assim Foge, foge aí Foge, foge aí Foge, foge aí Ar safada Na hora de tomar tequila A menina meteu o pré pra casa E mandou um recadinho pra mim Ai Não se vê por aí 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 Foge, foge aí La cucaracha Vai! Era diferente Solta o som, grosmel Era diferente La cucaracha Malandramente 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 Ar menino inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fiz cara de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Meteu o pré pra casa Diz que a mãe tá ligando Só não faz por aí Ar safada Na hora de tomar tequila A menina meteu o pré pra casa E mandou um recadinho pra mim Não se vê por aí 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 Foge, foge assim Foge, foge aí Foge, foge aí Foge, foge aí Foge, foge aí Ar safada Na hora de tomar tequila Ar dar A menina meteu o pré pra casar e mandou um recadinho pra mim Não se vê por aí, não se vê por aí, não se vê por aí, não se vê por aí Ai grosso meu, era diferente boy, lá com caracha, diretamente do México para todo o Brasil Malandro na pente, era o bigodão, por mais estourado em todos os barredões, era desse jeito Lá com caracha, vai Diretamente do México para todo o Brasil, lá com caracha Era o buco buco mais uma vez, loucura Saindo pra balada, passei na Rio Bahia, peguei um andanado, o nome dela é Racioninha A coisa tava boa, que nem me atendei, cê só olhar, beijar, motel, arim que eu me arrumbei Acervo nascer.br Mais uma vez É lar não é soninha, é um tal de Juarez Bucu buco 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 mais uma vez É Lardão, é Zoninha, é um tal Diretamente do México para todo o Brasil La Cucaracha, vai Era sucesso, estorre em todos os faredões La Cucaracha Saindo pra balada, passei na Rio Bahia Peguei um andanado, o nome dela é Razoninha A coisa tava boa, que nem me atentei Cê só olhar, beijar motel, arim que eu me arrubei Bucu, 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 mais uma vez É Lardão, é Zoninha, é um tal de Juarez Bucu, 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 mais uma vez É Lardão, é Zoninha, é um tal de Juarez Bucu, 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 mais uma vez É Lardão, é Zoninha, é um tal de Juarez Bucu, 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 mais uma vez É lar não é soninha, é um pau de Juarez Diretamente do México para todo o Brasil La Cocaracha vai O Grosmel, eu peguei um traveco, Grosmel Que loucura, Grosmel La Cocaracha Diretamente do México para todo o Brasil La Cocaracha, o begodor mais estorrado no momento La Cocaracha Tá chegando lá do México, o efeito revisível É mais forte que a chica e as meninas do Caribe Se ligar na ideia, o conselho eu vou te dar Bota a mão na consciência, não entra nessa de dar Quer panela? Rinox Quer uma cama? Orbox Quer um carro? Um cox Quer moreto? Usa ox Era o esporte? É o box Era a cópia? Xerox É o cantor? Grosmeu quer morrer no buza Lá com o karate assim, ó, vai Reparente, Rubi Galdão Ai, Grosmeu, jogador, Grosmeu Era o solo mais gostoso do Brasil Lá com o karate, ó, vai Era diferente, era diferente Usa o oxe, ai, quer morrer Tá chegando lá do México O efeito revisível É mais forte que a chica E as meninas do Caribe Se liguíram na ideia O conselho eu vou te dar Bota a mão na consciência Não entra nessa ardida Quer panela? Inox Quer uma cama? One box Quer um carro? Ou fox? Quer morrer no YouTube? Uox O oxe, 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 oxe Era diferente Ox, 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 ox Todo mundo vai descendo no ox O mais gostoso do Brasil Em cima da bunda é o cox Na cara, o botox No cabelo, o neodrox É morreto, usa ox Em cima da bunda é o cox Na cara, o botox No cabelo, o neodrox Que a morreto usa ox, 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 ox Diferente, diferente Lá com o caráter, vai Ox, 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 ox Eu tô engraçado, era desse jeito Lá com o caráter, vai Diretamente do México Para todo o Brasil E o telefone do sucesso é 77988758363 Lá com o caráter, vai Tudo é rox, ox, vai Diretamente do México Para todo o Brasil Lá com o caráter, vai A versão mais gostosa É desse jeito, grosso mel Assim, ó Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, 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 bomba Lá com o caráter, vai Vários homens bomba, 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 bomba Vários homens bomba, bomba, bomba Bombalar Hoje eu tô safardão Carregando várias gada É tudo que eu sempre quis Pra ficar nessa gandaia Hoje eu tô safardão Carregando várias gada É tudo que eu sempre quis Pra ficar nessa gandaia Os manos tá tipo touro e as meninas levando gaia Vai gaia, 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 gaia As meninas na sofrência não conseguem fazer nada Se quiser pode vir, que essa mina é na pregada As meninas na sofrência não conseguem fazer nada Se quiser pode vir, que essa mina é preparada Vai gaia, 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 gaia Vai gaia, 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 gaia Vai gaia, gaia, gaia Era gaia, era daca, era todo mundo junto assim Vai grosso meu A Larco Carate também está no Arservo News Diretamente no México para todo o Brasil Vai gaia, era diferente, é Larco Carate É desse jeito Vários homens bomba, 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 bomba aqui Hoje eu tô safadão, carregando várias gada É tudo que eu sempre quis pra ficar nessa gandaia Hoje eu tô safadão, carregando várias gada É tudo que eu sempre quis pra ficar nessa gandaia Os mano tá tipo touro e as meninas levando gaia Vai gaia, 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 gaia Vai gaia, 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 gaia Vai gaia, 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 gaia Vai gaia, 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 gaia Era um bigotudo, é Larco Carate Diferente, diferente Era desse jeito Larco Carate, vai Todo mundo vem, todo mundo vai Era desse jeito Vai gaia, grosso meu Desse jeito assim Larco Carate, vai Ha, ha, ha